A gente vai até Cavalcante, está para valer minha ministra Oliveira para o governo? Eu espero pelo dever, também com os partidos da base aliada, que compõe esse arco de aliança que elegeu o governador Cid Gomes durante dois mandatos, elegeu o Roberto Lauro, e que continue essa mesma união, escolha quem que melhor irá representar o Estado de Ceará a partir de 2021. Eu não acredito em voto em mim, eu acredito que nós temos toda a possibilidade de amadurecer, de procurar ver quem está melhor representando o Estado de Ceará, tem que ter muita harmonia, tem que ter desprezo, para que a gente possa realmente construir uma aliança sólida, tanto a nível nacional como a nível estadual. O PMDB é aliado do governador do Estado, é aliado do governador Roberto Claudio na prefeitura e também na prefeitura. Então não adianta antecipar fatos, se a gente pode esperar até o momento certo escolher aquele que melhor vai dirigir o destino do Estado de Ceará.